O Michel, vai lá pra cá, Michel Isso aqui depois do jogo, o Magrão que comeu poeira pra caramba hoje, olha né Magrão Pega o troféu aí, pega o troféu aí Nossa, a bola e voltava no pé do Magrão Aí o Richard foi lá e falou pro Vlad que era pra moer